A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos informou na terça-feira, ou seja, hoje, que houve uma redução considerável no tempo médio de análise para a obtenção desse documento de licenciamento ambiental. E a gente sabe que muitas instituições precisam deste documento, inclusive empresas também, para a sua atuação. Boa noite, Natália. É com você. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você, pessoal, acompanhando o Conversa Franca. Bom, essa licença serve como um instrumento justamente para fiscalizar, acompanhar as atividades humanas que podem interferir na natureza. Esse licenciamento acompanha projetos, obras em execução desde as etapas iniciais para justamente evitar esse impacto no meio ambiente. Como você disse, esse recente dado da CEMAR mostra agilidade na análise desses processos quando a gente compara com alguns anos anteriores. Por isso que a gente conversa agora com o Daniel Guimarães, que é auditor ambiental e também assessor técnico aqui da CEMAR. Boa noite, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Conversa Franca. Doutor, quando a gente analisa esses dados da CEMAR no comparativo 2022 a 2023, qual foi o tempo médio dessa redução de resposta da CEMAR a esses projetos em análise? Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Bem, o nosso tempo geral de análise ele reduziu cerca de 55%, né? Nós tivemos algumas outras conquistas na redução desse tempo, porque se você for parar para pensar, o tempo total que a lei prevê são de 12 meses para que esses processos no máximo corram dentro do órgão ambiental. E em 2023 a gente conseguiu reduzir bastante esse tempo de análise, bom para a população, bom para o empreendedor e bom para todo mundo, para que a gente possa fiscalizar e de uma certa forma monitorar essas atividades que podem causar poluição ou degradação ambiental. Na licença prévia a gente teve uma redução de 59%. Eram 188 dias para o processo de licença prévia. Se analisado a gente caiu para 77 dias. Para a licença de instalação foram 57% de redução, a licença de operação 56% e a licença de regularização 72%. A média dos processos de licenciamento, eles estão por aí numa casa de 60, 2 meses, então é um tempo razoável, porque se você for parar para pensar, são empreendimentos complexos, são empreendimentos que levam uma série de informações que o auditor precisa ter em mente para poder também proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito de todos, né? É um direito da sociedade piauiense. E essa é uma conquista fruto de todo um processo de gestão e reorganização da secretaria, que tem sido tocado pelo governador Rafael, pelo secretário Daniel Oliveira, para que a gente possa prestar o melhor serviço possível para a sociedade. E Daniel, o que pesa nessa análise? O que a SEMA analisa para aprovar ou não um projeto como esse? Ótima pergunta. É interessante porque a licença ambiental, ela vê a localização do empreendimento, se aquele local, ele está numa área ambientalmente interessante, quais são as características ecológicas da fauna, da flora. Ele vê a viabilidade, se aquela proposta que o interessado se propõe a fazer no meio ambiente, que tem consequências ambientais, se ela tem viabilidade, ou seja, se ele tem como reduzir a poluição ou a degradação, né? Ela vê também como essas tecnologias de redução de dano vão ser aplicadas e se no final esse balanço, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, se é uma conta positiva para a sociedade. Então esse é o trabalho que os auditores ambientais da SEMA fazem e que a gente conseguiu esse avanço na agilidade dos processos, com todo esse processo de gestão aqui dentro do órgão. Perfeito, muitíssimo obrigada pelas informações, Daniel, seja sempre bem-vindo aqui ao Conversa Franca. Bom, Bia, são essas as informações, dados importantes, pontuais, que mostram, portanto, agilidade aqui no nosso Estado nesse processo de fiscalização, não é mesmo? Com certeza, Natália, obrigada pelas informações. Esses balanços são sempre importantes porque interessa bastante gente saber como é que se dá o processo, né, para ter o aval ali, para exercer aquela atividade que de alguma maneira possa comprometer o meio ambiente, a pessoa é passível de fiscalização do órgão. Então, em média, 72% aí de redução nesse tempo de espera. Lá no A10+, também tem uma matéria explicando todos os detalhes para você.